Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Esperar a lágrima te abrigado Alguma coisa aconteceu O tempo passa mas não apagou o sentimento Você de novo apareceu Me fez naquele mais forte lado esquerdo do meu peito Eu acho que endoidei Não quero te ligar O que falar eu não sei Mas não vou ficar aqui Eu preciso te dizer Eu te amo Eu te quero Como uma estrela que fez não se apagar em mim O amor me pegou Guardo no meu peito que só me faz destruir Com você Alguma coisa aconteceu O tempo passa, mas a mão é doido de sentimento Você de novo apareceu Me fez bater mais forte na esquerda do meu peito Eu acho que doidei Eu quero te negar O que falar eu não sei Mas não vou ficar aqui Eu preciso te dizer Eu te amo Eu te quero Como uma estrela que fez não se apagar em mim O amor me pegou Guardo no meu peito que só me faz destruir Ajuda a minha obra Eu te amo Eu tenho o tempo pra vir 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 Te quero como uma estrela que fez não se apagar em mim Teu amor me pegou Largo no meu peito que só me faz querer soir Com você